A partir deste domingo, os telefones celulares do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima vão ter um dígito a mais. A medida é para ampliar a oferta de linhas de celulares, como já acontece em outros três estados brasileiros. A medida deve atingir aproximadamente 20 milhões de linhas nos cinco estados. O nono dígito chega para padronizar as chamadas para celulares em todo o país. A medida do nono dígito é no sentido de ampliar a oferta de números, já que nós estamos beirando os 270 milhões de celulares. Então, o acréscimo do nono dígito dará uma condição maior da expansão do serviço, já que novos serviços estão sendo agregados à planta. O nono dígito vem sendo implementado nos celulares desde 2012 no Brasil. Já foi adotado nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A partir de domingo, com o acréscimo de mais um dígito nos telefones móveis do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, serão oito estados incluídos no plano de numeração da telefonia celular da Anatel. O cronograma prevê a implantação do nono dígito em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, todos com códigos DDD iniciados com oito a partir de 31 de maio de 2015. E em 11 de outubro do ano que vem, começa a valer em Minas Gerais, Bahia e Sergipe. Já a data limite para Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins será em 31 de dezembro de 2016. A mudança para nove dígitos determinada pela Anatel vale somente para números de celulares. Os telefones fixos e os rádios não serão alterados. Essa mudança é obrigatória. Com isso, o cliente não vai poder manter o número atual com oito algarismos. E é importante ressaltar que a alteração é gratuita para o usuário e deve ficar a cargo das operadoras de telefonia celular de todo o país. Haverá um período de transição para que os usuários e as redes se adaptem à mudança. Até 11 de novembro serão aceitas as chamadas com oito ou nove dígitos. Após essa data, até 9 de fevereiro de 2015, as chamadas feitas com oito dígitos vão receber uma mensagem de voz que avisa sobre a necessidade de discar o nove. E concluída a segunda fase, nenhuma chamada será completada sem o dígito inicial. As ligações interurbanas deverão ser feitas da mesma maneira. Basta adicionar o dígito nove. A Anatel avisa que pode ocorrer uma ligeira instabilidade nos sistemas locais, nas primeiras horas da mudança, que será fiscalizada pela agência. Nós preparamos uma sala de situação, muita gente chama sala de guerra, onde nós temos a Anatel, temos representantes com poder de decisão de todas as prestadoras, e o local da sala de situação é escolhido, onde tem o maior número de equipamentos de controle. Obrigado. Obrigado.